E uma pesquisa encomendada pelo Grupo ND ouviu a opinião dos catarinenses em relação à crise gerada por essa pandemia do novo coronavírus. O levantamento foi feito em 55 municípios do estado, com 1.600 pessoas. A margem de erro é de 2,45 pontos percentuais para mais ou para menos. Questionado se o governo catarinense deve manter nos próximos dias o isolamento social, como está fazendo atualmente, 58% dos entrevistados dizem que sim, 27% são contra a continuidade do isolamento e 15% não soube opinar. Os entrevistados foram perguntados se o governo catarinense deve abrir o quanto antes as atividades econômicas. 55% da população apoia a iniciativa, com a conciliação dos critérios estabelecidos pelas autoridades sanitárias. 26% é contra a abertura e 20% não soube responder. O levantamento questionou ainda qual a opinião das pessoas sobre o que seria mais importante nos próximos dias. 53% da população é a favor de diminuir o distanciamento social com flexibilizações. 30% defende a manutenção do distanciamento. E 17% quer que as regras de distanciamento sejam aumentadas. A liderança exercida pelo governador Carlos Moisés no enfrentamento ao coronavírus também foi avaliada. 71% dos entrevistados considera a condução como ótima ou boa, 19% como regular e 10% como ruim ou péssima. A pesquisa também questionou a liderança exercida pelo presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. 49% da população avalia como ótima ou boa, 17% como regular e 34% como ruim ou péssima. Esse levantamento foi realizado pelo Instituto Mapa no dia 2 de abril. Os números detalhados da pesquisa já estão disponíveis no ND+. Você também pode acessar todas as informações por meio do QR Code que já está aqui na sua tela. E agora eu converso ao vivo, direto de casa, com o Paulo Alceu. Paulo Alceu, uma boa noite para você e queria saber como é que você avalia essa pesquisa. Boa noite, Paulo. Interessante essa pesquisa, né, Eudiane? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. A pesquisa revelou o sentimento das pessoas nesse momento, depois de três semanas de isolamento. Revelou de um lado um sentimento e do outro um conflito. Um conflito por quê? Porque o vírus chinês está atacando a saúde das pessoas, mas também está atacando a saúde da economia. As pessoas defendem o isolamento. Claro, reconhecem que o isolamento é fundamental e importante para manter e preservar a saúde. Mas também começam a demonstrar uma preocupação com o que vem por aí, no que se refere à flexibilização das medidas restritivas. Está muito sintonizado também com o editorial do Grupo ND, que deixa claro que o isolamento é fundamental. Até porque, sem o isolamento, nós correríamos um risco muito grave de um colapso na saúde. O que deve mudar com o futuro o modelo de investimentos. Investimentos muito mais na saúde e na educação do que investimentos na bolha imperial lá de Brasília. Ou seja, 53% acham que já está na hora de começar a pensar em rever o isolamento, o distanciamento social. 55% já pensam na possibilidade do retorno às atividades econômicas. Até porque as atividades econômicas paralisadas podem criar problemas futuros tão graves como os atuais. E nós temos que levar em consideração o seguinte, com pico ou sem pico, o coronavírus continua aí. Nós temos que nos conscientizar dos perigos e como nós devemos proceder com os cuidados necessários. O governador teve um reconhecimento de 71% dos catarinenses, o que é muito alto, o que é um reconhecimento que demonstra que o trabalho que vem executando é um trabalho importante, um trabalho que está sendo nivelado entre ótimo e bom. E ele já começa a ter uma sinalização da população, que sabem que querem o retorno às atividades econômicas. O que é fundamental também, mas claro, dentro de um espírito técnico, científico e quando o momento for mais adequado. A flexibilização já está começando, até porque o corona continua. Ele continua, ele continua, não tem vacina. Nós vamos ficar isolados até o ano que vem, quando tiver uma vacina. Israel está dizendo que pode ter uma vacina entre um e dois meses, tomara. Mas já tem que começar a pensar com bom senso e cuidado como nós vamos sair desse isolamento. É isso que as pessoas demonstraram nessa pesquisa, que começa a mover a opinião de como a vida será daqui para frente. E o Diane. Obrigada, Paulo. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no ND Notícias.